Luísa e Paulo, vocês me surpreenderam, não por terem chegado até aqui, não é isso, mas em como fizeram e fazem essa jornada ser tão genuína, tão suas. I watch you bow your head each day, it's the little things that make you feel this way, don't let their words fill you up with doubt, lift your head and watch your dreams branch out, don't you give up now, you have made your vows, you might not know how, but you will find the key, feel your soul rise, from that spark in your eyes, watch it come alive, this is your destiny, E chegou o grande dia, né? E eu que pensei que a gente ficaria somente algumas vezes, né? Depois de 15 anos juntos, que estamos comemorando esse mês de agosto, o mês do nosso casamento, não poderia ser outro, né? Onde tudo começou. Te prometo fazer muito feliz e te juro que quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Desejo profundamente que nossa união seja forte, o nosso lar, o grande responsável pelo nosso conforto após dias intensos. Quero cuidar de você, de nós dois e juntos construímos uma família maravilhosa. Prometo amar você até o fim dos meus dias. Te amo. Prometo amar você até o fim dos meus dias. Prometo amar você até o fim dos meus dias. Depois de 15 anos estamos aqui, celebrando e abençoando o nosso amor ao lado de todas essas pessoas que nós amamos. Obrigada por tudo, tudo mesmo, e que possamos formar uma família linda e cheia de amor daqui a uns 4, 5 anos, tá bom? Marcos Paulo e Luísa, recebam as bênçãos de Deus e de todos nós que amamos vocês por mostrarem que a vida pode ser muito mais leve, doce, risonha e divertida Quando a gente decide compartilhar a caminhada e seguir ombro a umbro.